Fala aí galerinha da Construção a Seco do YouTube, pessoal, há mais de 14, 15 anos atrás eu vim executar essa obra, aqui é a Má de Caminhões, na região aqui de Itu, tá? Na Rodovia dos Açucar. Olha pra vocês verem, pessoal, agora eu tô podendo mostrar pra vocês de perto aquelas imagens que vocês viram antes, isso daqui é muito lindo, chega até a me arrepiar, galera, porque assim, é uma coisa que a gente tem o prazer de fazer os trabalhos decorativos e agora poder presenciar e compartilhar com vocês. Há muito tempo foi feito esse trabalho e vocês anotar que a gente tá numa rodovia que passa muito caminhão pesado, tá, pessoal? E não tem nenhuma trinca, tá? Isso que é o bacana. Eu tô olhando aqui de perto, galera, olha o tamanho desses forros que tá feito, o tamanho dessas molduras que foi instalada, a gente utilizamos aqui a fita de papel, a micro perfurada, antigamente, e trabalhamos no gesso, pessoal, tá? Eu vou falar porque tem que quebrar esse mito, o pessoal, às vezes, fala assim, ah, não pode trabalhar com gesso, foi tudo colocado com gesso. Eu vou mostrar um pouco pra vocês aqui, de tudo que eu fiz nesse vídeo, é bem bacana compartilhar com vocês. Olha lá, galera, olha o tamanho do símbolo que vocês viram no vídeo anterior e como que ele está hoje, no momento, do mesmo jeito. Eu tive essa oportunidade de vir mostrar agora pra vocês. tá vendo? Olha que bacana. Show de bola, né, galera? Então, galera, o drywall avançado é isso. Isso é uma honra tremenda, hoje, de estar podendo aqui vir agregar esse prazer de mostrar aqui pro pessoal. Olha lá a decoração nossa, tá intacta. É muito vitorioso isso, né, galera? Muito, 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 muito mesmo. Então, pessoal, é mais uma vez aí, a Estil na Veia tá mostrando agora esse trabalho, galera, já faz 15 anos. Eu ainda era uma criança quando a gente fez esse trabalho, pessoal. Olha lá, tá do mesmo jeito, intacto. Isso é incrível, galera, incrível. Muito obrigado, tá? Eu tá podendo mostrar, eu agradeci muito, encontrei o dono daqui da loja. Ele me reconheceu, ele perguntou pra mim que eu não era diferente, tá? Assim, é uma pessoa muito bacana, a gente teve muitos contatos bons, fizemos muitas obras pra eles. É muito prazeroso compartilhar isso com vocês, viu, galera? Inclusive, esse setor inteiro lá em cima, pelos escritórios, vou dar uma subida até aqui, foram tudo feitos de drywall, tá, galera? É bem bacana, viu? Então, assim, olha aí, tá intacta ainda, por ser uma rodovia. Aqui é a margem de caminhões, vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Quem precisar aqui na região de Itu, tá na beira da estrada, tá, pessoal? Bem bacana. Vou mostrar mais um pouco aqui essa parte. Agora você está podendo ver ao vivo, tá, galera? Não é por foto mais não, tá? Ali tá o setor de peças, ó, com símbolo tudinho, as molduras, isso é muito legal. Aqui a gente tem o corredor dessa obra que foi feita, tá vendo? Tá tudo do mesmo jeito. Então, galera, é basta o capricho. Meu pai que esteja agora lá onde que ele estiver, ele está lá feliz em saber que a obra que eu fiz com ele quando era criança, tá do mesmo jeito, pessoal. Outra sala, tá? E aqui é tudo pré-moldado, é tudo com dilatação, pessoal, ó. Entendeu? É muito bacana. Antes a tabica não era pintada, pessoal, mas a gente já cortava 45 graus. Tá vendo, pessoal? Olha que bacana. Ó, tá vendo? Show de bola, galera. Show de bola, tá do mesmo jeito, é muito prazeroso, tá? Fico contente em saber que o nosso trabalho é muito tempo. Fico com saber que tá muito bem feito ainda, ainda tá intacto. Então, galera, mais uma vez eu consegui aí mostrar pra vocês, mostrar pro pessoal que o drywall, ele é fenomenal. Aqui é a parte do banheiro, vou mostrar pra vocês também, tá? Vamos lá. Já mostrei. Olha lá, pra você ver uma viga. Galerinha, deixa só curtida aí pra dar essa moral pra mim, um forro mais inédito que a gente tem no momento. Ó, vou chegar bem perto, o zoom, pra vocês verem que não tem maquiagem, não. É ao vivo isso daqui, viu, pessoal? Ó, trabalho de gesso, tá? Valeu, pessoal. Fica com Deus aí. Forro depois de 15 anos, ele feito. Isso é muito prazeroso. Muito obrigado.